Para mim, produção, alguns dos destaques de hoje que a gente vai trazer dentro do Balanço Geral. Primeiro, um grande trabalho realizado por parte da Secretaria de Segurança Pública, através da base lá de Antônio Lemos, conseguiram realizar a apreensão de uma tonelada de material entorpecente. Você está vendo aí parte da perseguição policial que aconteceu para tentar capturar esses traficantes. Lembrando, lembrando, que por diversas vezes já teve denúncia da passagem dessas voadeiras em alta velocidade na área do Tajapuru. Voadeiras com dois motores que às vezes vêm até de outros países, passando com material entorpecente. Dessa vez, a lancha blindada da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, que fica lá em Antônio Lemos, conseguiu alcançar os criminosos em uma fuga extraordinária, que inclusive nesse momento ainda acontece buscas para tentar capturar os suspeitos que se embrenharam na mata. Ali próximo, a saída do Aturiá, já nessa divisa aí entre o Tajapuru e o Jaburu. Esse pequeno rio, que é um furo, os bandidos conseguiram se embrenhar na mata, mas a voadeira, junto com o material entorpecente, foi apreendido, foi trazido aqui para Breves e imediatamente encaminhado para a capital do estado Belém. Você está vendo imagens da voadeira, quando ela foi encontrada aí já são imagens, a minha produção está mostrando também imagens da chegada do material entorpecente lá na capital do estado. São imagens aí que a nossa equipe já tem, a gente vai trazer muitos detalhes dentro do Balanço Geral, já com imagens exclusivas desse material entorpecente já apreendido, bem como o posicionamento das autoridades policiais a partir desse momento. A gente vai trazer muitas informações dentro do Balanço Geral. E também mais uma ação itinerante do Grupo Marajó de Comunicação, aqui de nós, da TV, da Marajó TV, a Marajó FM. Estivemos aí atendendo a comunidade na área do Lixão de Breves. Uma das poucas ações, eu acredito que na proporção que a gente conseguiu fazer, é a primeira ação de saúde que acontece literalmente dentro do Lixão. Nós estivemos para atender catadores e moradores do entorno do Lixão de Breves. São diversas famílias que, por muitas vezes, são esquecidas pelo poder público. E o Grupo Marajó de Comunicação, aqui através da TV e da rádio, através da nossa diretora também, Thaísa Rebelo, a gente conseguiu realizar mais uma ação com a participação de vários voluntários. Agradecer lá toda a equipe do nosso amigo Tote Salles. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações. Um time de voluntários também da SESPA, que nos ajudou, estando com a gente, apoiando moradores do entorno, líderes de projetos sociais que tem lá na área do Lixão, todo mundo unido, para que a gente pudesse servir a nossa comunidade ali na área do Lixão. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações para você de mais uma ação e já também com detalhes da próxima ação do Grupo Marajó de Comunicação, que já tem data e local para acontecer aqui no município de Breves. Aguarde que a gente vai trazer muita informação para você. A gente começa...